O que queres tu se não estar roto? O mal menor é muito Existir por vezes Causa-te esse efeito Do pouco és tão devolto No que aceitas tu Só acessório Trajar-te a esforço em glório Existir por vezes Deixa-te ao contrário Que sais novo ao mar Que sais novo ao mar Que número és tu Sempre um acima A ti nem serve a estima Porque existes logo Só queres uma sina Um lado que termina A ti nem serve a estima 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 A CIDADE NO BRASIL